É o baile dos igares, tá tocando no paredão Oh, e agora quem poderá me defender? Eu, DJ Eric JP É só o 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 Eric JP O clube tá 17 Ela tá jogando a xoxota O clube tá 17 Ela tá jogando a xoxota Do jeito que nós gosta Nós rebate com a piroca Do jeito que nós gosta Nós rebate com a piroca Na frente do paredão a moreninha Joga, joga, joga Do jeito que nós gosta Nós rebate com a piroca Do jeito que nós gosta Nós rebate com a piroca Eu, DJ Eric JP É só o Eric JP É só o Eric JP É só o Eric JP Legenda por Sônia Ruberti